Antônio Carlos, de 44 anos de idade, estava desaparecido há mais de 20 dias em um distrito da cidade de Nova Ubiratã. Segundo a polícia civil, esse rapaz tinha feito uso de álcool e também de alguns medicamentos antes do desaparecimento. E foi durante esse uso de álcool e medicamento que ele teve um surto e acabou se envolvendo em uma confusão nessa cidade. Devido a isso ele teve um surto no dia de seu desaparecimento e começou a tentar jogar pedra em alguns carros, ele ficou um pouco agressivo. Devido a isso, a gente está investigando mais envolvidos nesse sumiço, nesse homicídio, mas disseram que essa vítima foi amarrada em uma árvore com correntes e espancada. Além disso, posteriormente, chegou ao nosso conhecimento que o suspeito, vulgo Japão, ele teria levado essa vítima para uma região de mata e assassinado. Devido a esse surto que ela tinha tido. Imediatamente, fizemos uma representação ao Poder Judiciário pedindo um mandado de busca e apreensão para ir até a residência desse indivíduo chamado Japão, conhecido como Japão. Para ver se a gente achava armas, algum elemento informativo que ligasse ele ao homicídio. O desaparecimento ainda, a gente não sabia que o Antônio Carlos havia morrido. Foi cumprido esse mandado de busca e apreensão na quinta-feira. Chegando à residência do Japão, já encontramos grande quantidade de entorpecente em cima da mesa mesmo, fazendo a divisão para praticar o tráfico de drogas. E ali continuamos as buscas. O Japão negou qualquer envolvimento na morte, no desaparecimento, até o caso do Antônio Carlos, quando a sobrinha, a enteada dele, chegou no local e, conversando com ela, ela afirmou que sabia onde estava o corpo e que tinha sido, sim, o seu padrasto, o Japão, que havia matado a vítima Antônio Carlos. Imediatamente, ela nos levou até uma região de mata, cerca de 20 quilômetros de Entre Rios, e exatamente ali mostrou onde estava o corpo do Antônio Carlos. Moçada já, não havia nem sido enterrado o corpo, ele apenas jogou o corpo em uma região de mata. Também havia correntes, prendendo ali o Antônio Carlos a vítima com dois cadeados, ou seja, um crime aí brutal. E estamos investigando agora a motivação. O delegado também relata que a vítima não possuía passagem pela polícia. E agora estamos aí fechando o inquérito, para justamente juntar mais provas de que ele foi o assassino aí do rapaz, do Antônio Carlos. A vítima também não tinha passagem pela polícia, a vítima não tinha envolvimento com tráfico de drogas, era trabalhador, o pessoal de Entre Rios falava muito bem dele. Infelizmente teve aí um surto devido a remédios e álcool e acabou perdendo sua vida à toa, por causa de um psicopata como esse Japão.